O computador, o mais poderoso instrumento para o processamento automático de informações, não trabalha sozinho. O seu núcleo ou CPU, onde serão processadas as informações, não age isoladamente. Como um homem, ele precisa de extensões. O teclado, o vídeo, a impressora, enfim, todos os periféricos que compõem com o núcleo o corpo do computador, são essas extensões. Esse é o assunto do Globo Informática de hoje. Esses instrumentos todos, que servem para colocar o computador em contato com o resto do mundo, trabalham como uma ponte, onde as informações entram e saem numa grande velocidade. Numa velocidade de 10 toques por segundo, um livro como esse pode ser digitado em apenas 4 horas. Basta para isso um bom treinamento e uma relativa intimidade com o teclado. O teclado é um dos periféricos do computador. É através dele que nós enviamos mensagens, ordens e informações que devem ser processadas. O teclado é um conjunto de chaves e teclas. Por debaixo das teclas, as chaves executam a operação elétrica conhecida como contato. Há diversos tipos de contatos. Eles determinam a confiabilidade e a durabilidade do teclado. Em cada tecla, está inscrita uma letra ou comando que define a função da chave. No teclado estão dispostas as letras, os números e as teclas de função. Dependendo do número de funções, o teclado poderá ter um número maior ou menor de teclas. Um teclado como esse aqui é muito parecido com o de uma máquina de escrever. Mas já pensou que inferno seria se as teclas mudassem de posição de modelo para modelo? Por isso é necessário uma padronização, assim como ocorreu com a máquina de escrever. Quem aprendeu a digitar num determinado modelo, poderá trabalhar em qualquer outro. Mas nós precisamos saber o que foi digitado. Se está certo ou errado. Obter resposta do computador. Trazer dados dos quais necessitamos. Por isso, existe uma tela acoplada ao computador. É o vídeo. O segundo tipo de periférico mais comum. É através dele que a CPU nos informa o que está acontecendo. O monitor de vídeo, no caso da fábrica, é formado por um tubo de raios catódicos. A imagem se forma através da emissão de um feixe de elétrons no canhão que sensibiliza a tela através do fósforo existente. Esse fósforo pode ser verde ou âmbar. A imagem se forma numa varredura, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os caracteres são montados através de um conjunto de pontos. Esse conjunto de pontos está armazenado na memória da CPU que controla a formação desses caracteres no monitor de vídeo. Um outro tipo de vídeo é esse aqui. Usado nas calculadoras eletrônicas e também em alguns microcomputadores. É o vídeo de cristal líquido. O cristal líquido, quando excitado por um sinal elétrico, reflete a luz de uma forma diferente, criando assim uma imagem. Produto de recente tecnologia, o vídeo a gás ionizado é usado basicamente em operações com vários computadores, pois permite a utilização de quatro vídeos interligados, cada um deles conectado a uma aplicação diferente. O painel a gás ionizado consiste em duas placas de vidro com uma mistura de dois gases, o harmônio e o neon. Os terminais de vídeo são fundamentais para se trabalhar com os computadores, mas o seu uso prolongado pode acarretar uma série de problemas. O terminal de vídeo tem que ter características, o vídeo especificamente, ele tem que ter características que mais propiciem, que propiciem melhor ao organismo de se adaptar a ele. Sendo assim, como ele utiliza esse segmento do ser humano, que é o olho humano, ele tem que agredir o menos possível ao olho humano. Talvez de uma forma mais simples, nós podemos dizer que recomenda-se, quando se utiliza o vídeo, seja trabalhando em terminal de vídeo, seja trabalhando em microcomputadores, que se procure evitar que ele esteja colocado, seja com a janela à luz, de trás para frente, à luz de fora ou de frente para trás. De preferência, que essa iluminação, ela fique, ela corra nesse sentido, para que não haja influência na tela especificamente, refletindo no olho humano. Uma coisa está comprovada cientificamente. O vídeo não emite raio-x. Ainda bem, processar informação a grandes velocidades é uma das vantagens do computador. Mas, nesse ritmo, os resultados saem muito mais rápidos do que a nossa capacidade de analisá-los. É necessário, então, armazenar informações para uma posterior análise. Nessa calculadora aqui, por exemplo, nós temos todos os valores somados. Os resultados saem impressos aqui, nesse papel. Isso também pode ser feito no computador, graças à impressora. A impressora é um equipamento para o computador que tem a função de transferir os dados processados para o papel. Existem dois grandes grupos tecnológicos a nível de impressoras. São aquelas que imprimem sem que haja contato físico entre o dispositivo impressor e o papel, e são denominadas de não impacto, e aquelas que imprimem com contato físico do dispositivo impressor contra o papel. Os grupos existentes de máquinas com impacto são as máquinas por impressão de banda, por impressão matricial e por impressão de margarida. As primeiras impressoras da margarida nada mais eram do que máquinas de escrever eletrônicas acopradas ao computador. Por isso, a velocidade que elas desenvolviam era comparável apenas ao de uma boa da tilógrafa. O nome margarida foi dado porque a cabeça de impressão plástica, como essa daqui, se assemelha muito à flor margarida. A utilização desse tipo de impressora aqui na escola é basicamente para material didático, ou seja, apostilas, exercícios, cartas, folhetos, informativos, tudo o que exija qualidade de impressão e tipo de serviço em que a velocidade não seja tão importante. Mas nem sempre podemos abrir mão da quantidade para obtermos qualidade. Muitas vezes, o processamento das informações exige uma rapidez muito grande das impressoras. Por isso, o tipo mais usado nos microsistemas é a impressora matricial. O impressora matricial é aquela que transfere os dados para o papel através do impacto de agulhas. Essas agulhas estão contidas dentro de uma cabeça de impressão que recebe comandos de um microprocessador. Na parte eletrônica do microprocessador, estão previamente gravadas as imagens das letras que serão impressas no papel. O cabeçote percorre o papel, disparando as agulhas e desenhando as letras sobre o papel. As partes principais da impressora matricial são o cabeçote, que contém os canhões e as agulhas, o carro e os mecanismos de posicionamento da fita e do papel. As impressoras são unidas de circuitos eletrônicos que transformam cadeias de bits em letras. A impressora matricial é um equipamento bem mais sofisticado em certos pontos que o microcomputador. A razão disso está simplesmente no seguinte fato. Ela possui partes eletrônicas tão sofisticadas quanto o microcomputador e, ao mesmo tempo, deve possuir, para trabalhar com a precisão que ela trabalha, na situação minúscula que ela trabalha, com uma excelente mecânica, uma micromecânica, que trabalha em conjunto com a eletrônica que vem do micro e com a eletrônica dentro da própria impressora matricial. Nisto, também se destaca a vantagem do microprocessador existente dentro da impressora matricial, pois ele, durante um bom tempo, pode aliviar o trabalho do microcomputador quanto ao que se armazena. O que se armazena na impressora não é exatamente o que se precisa no programa. Então o programa pode seguir e a impressora vai armazenando as informações para depois, de uma vez só na execução, trabalhar a parte do próprio microcomputador. Mesmo com uma velocidade de centenas de caracteres por segundo, as impressoras matriciais não são suficientes para imprimir um grande número de formulários, como, por exemplo, os 60 milhões de informes de rendimento das cadernetas de poupança. Para isso, usa-se as impressoras de grande velocidade, como a impressora laser. A impressora laser é uma máquina que imprime por um processo eletrofotográfico. Ela é diferente das impressoras convencionais que imprimem por processo de impacto. A imagem a ser impressa é desenhada sobre um cilindro fotocondutor por um raio laser. E essa imagem, então, é transferida para o papel. Graças a essa tecnologia, ela atinge uma velocidade de cerca de 22 mil linhas por minuto. Para se ter uma ideia do que essa velocidade representa, uma impressora de impacto convencional, usada em sistemas de médio, grande e forte, imprime cerca de 2 mil linhas por minuto. Até agora, nós vimos os três principais periféricos. O teclado, o vídeo e a impressora. Mas existem outros que tornam possíveis várias atividades do computador. Que tal promovermos um bate-papo entre dois micros? Isso é uma coisa muito simples. Basta conectá-los através de uma linha telefônica e utilizarmos um aparelho chamado modem. Ele é um periférico que está se tornando bastante comum. Através dele, foi possível criar serviços de comunicação, como os de CBBS, um verdadeiro mural eletrônico. Um microcomputador, para funcionar como um CBBS, ele, além dos equipamentos normais, tradicionais de um microcomputador, ele também precisa de um modem, que atua, que é uma peça que atua como uma espécie de tradutor da linguagem falada pelos micros, de uma forma tal que ela possa passar pelas linhas telefônicas. Para fazer uma conversação, é simples, basta acionar umas teclas específicas e a pessoa, está vendo, digita lá no outro e está saindo aqui no meu. Se você tem uma ideia, nós estamos aqui no Bom Filhole e esse outro micro está em Santo Amaro, né? O modem é o periférico que permite que um micro fale com outro a qualquer distância, inclusive com outros países. Mas existe outro periférico muito interessante, a caneta ótica. A caneta ótica é um dos periféricos mais atraentes do micro. Ela, na verdade, é muito simples. É um simples tubo de plástico que tem dentro uma célula fotoelétrica que lê os impulsos luminosos da tela e os transmite, transmite a coordenada que ela capta na tela para um microcomputador através de um dos seus portos de entrada, ou slots. Nós temos uma série de outros programas aqui, no caso selecionamos o Multidraw, que leva alguns segundos a ser carregado. Ao entrar, ele vai mostrar aqui um outro submenu onde a gente seleciona qual das diversas opções vamos utilizar. No caso, vamos demonstrar como é que se utiliza para desenhar, por exemplo. Então, dá para fazer diversos tipos de desenho, no caso, um mero radisco ridículo, né? Mas tem uma série de outros subprogramas onde a gente pode desenhar quadrados, triângulos, uma série de símbolos, tem uma tabela de formas. Uma das utilidades, por exemplo, pode ser desenhar um esquema elétrico. A caneta ótica permite a utilização da tela do computador como se fosse uma tela de pintura. Mas ela não é o único periférico que está despertando grande interesse por parte do usuário. Eu posso, por exemplo, fazer com que este micro fale. É, não é claro que ele vai precisar de uma voz. E essa voz que eu vou usar é produzida através de um sintetizador de som. Vamos ver como ele funciona. Oi. Oi, como é meu nome? Luiz Armando. Eu vou muito bem, obrigado. Como é que você se chama? Meu nome é Micro. Micro. Muito prazer, Micro. E onde é que você trabalha? Eu sou no Globo Informática. Você está no Globo Informática. E o que é que você faz lá no Globo Informática? Eu falo. Você fala? Um pouco de sotaque, né? Mas tudo bem. Bom, então, tchau. Pra Deus, hein? Prazer. Adeus. Eu sou seu fã. Você é meu fã. Muito obrigado. Bom, da mesma forma que eu posso fazer com que o micro fale, eu também posso dar visão a ele. E isso é possível através do digitalizador de imagens. É como se o micro pudesse enxergar o que o homem enxerga. O digitalizador de imagens é composto de uma lente como as encontradas em máquinas fotográficas. Através dela, um circuito especial lê as imagens para o computador entender. Um programa especial analisa os sinais enviados pelo aparelho e produz imagens na tela. São várias as suas aplicações. As aplicações que nós podemos ter com o digitalizador de imagens são as seguintes. Primeiro, há um certo tempo atrás, nós não tínhamos condições de pegar o rosto de uma pessoa, por exemplo, e ser colocado na tela de um micro. Hoje nós temos condições disso através desse periférico. Uma outra aplicação que poderia ser utilizada é a digitalização de documentos importantes. Colocar uma imagem desse documento dentro do computador. A mesma coisa acontecendo com esculturas, quadros famosos que em museus podem vir a se deteriorar com o tempo. Outra aplicação, por exemplo, num modo mais pessoal, seria um sistema de alarme, onde o olho do micro estaria vigiando uma sala. E a qualquer mudança de intensidade de luz, esse micro poderia avisar através de sinais sonoros ou ativar algum circuito eletrônico que avisasse a pessoa que tem algum intruso na sala. Os periféricos funcionam como verdadeiras extensões do computador. Às avés deles, nós podemos estabelecer uma comunicação com a máquina, falar com ela, obter respostas, arquivar essas respostas, instalar redes de comunicação entre vários computadores, desenhar na tela de um micro, criar ou gravar imagens. Mas para que haja essa comunicação, é necessário haver uma padronização. É preciso que eles falem, de preferência, a mesma língua. Os computadores estão em toda parte. No Brasil, em Singapura, no Japão. E a maioria deles fala inglês. É claro, o computador nasceu nos Estados Unidos. E foi lá também que foi criado o código ASCII, o mais usado padrão para a troca de informações. O código ASCII, abreviação de American Code for Information Interchange, assinala para cada toque de um teclado padrão com 256 alternativas, uma cadeia de 8 bits. Dessa forma, todos os toques do teclado são convertidos e guardados como cadeias de zeros e uns. A cada letra corresponde um número diferente. Assim, o A corresponde ao número 65. O B é igual a 66. O C é 67. O D é 68. E assim por diante. Para escrever numa tela, uma cadeia de bits, nós usamos como decodificador o gerador de caracteres. É ele que transforma os bits em letras latinas. Mas como é que fazem os países que não adotam o alfabeto latino? O Japão é um bom exemplo. Vamos ver como é que os japoneses condensaram os caracteres de sua língua para uma máquina de escrever. Esta máquina que a senhora Yamamoto está batendo é uma máquina japonesa. Ela compreende três tipos de escrita. Primeiro, o kanji, que foi introduzido pelos chineses. Conta mais ou menos com 50 mil ideogramas. Para simplificar, os japoneses criaram também o hiragana, que conta mais ou menos 46 caracteres. Criaram também o katakana, com 46 caracteres, para, sim, representar as palavras de outras línguas. Esta máquina japonesa é bem diferente da máquina ocidental. Primeiro, porque ela não tem teclado. Através de duas alavancas, o carro vai correndo em busca do carácter desejado. E esses caracteres ficam dispostos num tablado. E esse tablado também é móvel. Você pode trocar quando quiser. É claro que a tecnologia japonesa conseguiu automatizar muito mais esse processo. Mas e o nosso caso? A língua portuguesa, além das letras habituais do alfabeto latino, possui ainda 26 símbolos extras, como os acentos e o cedilha, que não existem na língua inglesa. Vamos ver como é que um estudante de engenharia resolveu esse problema. Para resolver esse problema, eu fiz a placa Ivanita, uma placa geradora de caracteres. Ela, sacrificando apenas dois caracteres do ASC, possibilita o uso de todas as 26 letras do alfabeto português. Diante das dificuldades que já podemos perceber para a adaptação da nossa língua ao uso do computador, muitas pessoas já se perguntam se a língua portuguesa deve ser preservada ou racionalizada. Segundo algumas opiniões, essa racionalização serviria para adequar a língua às necessidades da informática. Para discutir esse assunto, o Globo Informática trouxe hoje aqui o poeta Mário Chami e o consultor do nosso programa, Luiz Eugênio. Bom dia. Bom dia. Em 1971, o ano da última reforma importante ortográfica no Brasil, os Estados Unidos criavam um microprocessador que acabaria dando origem ao microcomputador. Você acha que, com o aparecimento do microcomputador, com a sua linguagem específica, a língua portuguesa deve se adaptar a essa realidade? Ah, sem dúvida. Eu gostaria de dizer que a melhor maneira de uma língua se preservar é mudar-se. E ela só muda através de processos racionais decorrentes das transformações de uso dos instrumentos novos que dão dinâmica à língua. Quando se inventou, por exemplo, a imprensa, esse instrumento de comunicação alterou convenções da caligrafia. Nós escrevíamos farmácia com PH, dizíamos actual, escrevíamos óptimo com P, e convencionalmente, através de reformas e adaptações de uso da língua, essas letras foram suprimidas. E nesse sentido, o senhor diria que nós poderíamos ver sem os acentos? Como não? Acho também que isso é possível. E no caso da própria língua portuguesa, o trema. Escrevíamos consequente com dois pontinhos no U. Isto desapareceu. Escrevíamos, inclusive, açúcar com dois S's. Depois com C cedilha. Não sei se para adocicar mais a palavra, mas de qualquer modo, esses processos de transformação, eles não devem assustar. Porque quem transforma o idioma é o povo que fala e o escritor que registra. Não é tanto o gramático que confunde a ideia de preservar com tornar a língua um dado de museu imutável. E no caso, por exemplo, das palavras que são usadas especificamente na informática, como software ou bits, você acha que deveria haver um aportuguesamento dessas palavras ou realmente uma tradução literal dessas palavras? A língua é um organismo que digere muito bem o que esse organismo recebe. Nós sabemos muito bem que certas palavras bem populares da língua portuguesa e no Brasil têm uma origem fonética estrangeira. Forró. Forró surgiu do quê? De americanos sediados no Nordeste Brasileiro, na Segunda Guerra Mundial, que participando de festas e bailes que se realizavam no Ceará e em outros estados ou locais do Nordeste Brasileiro, consideravam aqueles bailes para todos, for all. E o uso de for all dito por americanos e ouvido a expressão por brasileiros, deu em forró. Portanto, o idioma nacional tem uma capacidade de digerir e assimilar as influências e criar novas grafias, mantendo o som mais ou menos original, espantosa. Não há o que temer. Afinal de contas, a dinâmica se faz desse alimento contínuo da transformação. E nesse sentido, então, o senhor diria que uma reforma ortográfica é apenas um novo princípio para a obsolescência? Pode até ser. Pode até ser. Todo é um processo de convenção e conveniência. Se a conveniência do uso ditar a necessidade de tornar obsoletos certos recursos e certos registros gráficos, por que não? Muito obrigado pela presença de vocês. Prazer, muito obrigado. Independente do resultado de uma ampla discussão envolvendo toda a sociedade, é inegável que a língua portuguesa não ficará intocável. Uma língua intocável que não acompanha as transformações do homem de nada para lhe servir no futuro. É uma língua morta. Mas o importante é termos em mente que a informática não é apenas uma nova tecnologia, mas sim todo um projeto de sociedade. O Globo Informática volta na próxima semana. Um bom dia e até lá. Música 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 Música